Então volta, volta pra mim, então volta, sem você tá ruim, então volta, Deus por favor, então volta, pelo nosso amor. Na batera, Ricardo! O amor sempre vence, eu amo você, então volta, volta pra mim, então volta, se você tá ruim, então volta, Deus por favor, então volta, pelo nosso amor. Música Música Meu amor, eu te espero, no mesmo lugar, por favor, eu te espero, vou te perdoar, eu te perdoar, eu te perdoe, isso eu posso ver, o amor sempre vence, eu amo você. Então volta, volta pra mim, então volta, sem você tá ruim, então volta, Deus por favor, então volta, pelo nosso amor. Música Valeu! Música Música Música